A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Nossa voz em oração, com fervor e humildade, com sincero coração, Cristo por nós intercerte, Ele é o nosso beijador. Oh, irmãos, não ocultemos nossas faltas ao Senhor. Oh, irmãos, não ocultemos nossas faltas ao Senhor. Oh, irmãos, não ocultemos nossas faltas ao Senhor. Oh, irmãos. 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 Amém. 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 Amém.